Ei, pirai, esse é o cara, ei, pirai, é de cara Vem te pincha que é no rabo, esse é o cara Solta aquele pique, piquezinho, piquezinho dos cria Piquezinho, piquezinho dos cria Haiti, tropa do Haiti Vou botar o bando, vou ter que botar pra ela Vou botar pra ela, vou ter que botar pra Pensa rolar Que porra de ficar parada eu vou movimentar Com o baletão, morro cheio de bolsa pra dar Com a coincida de um abraço já veio me dar Essa é o cara, a voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou, não fique mal Volta na boite, sobe no meu pau Que o Livinho vai cantar, só dançar Aproveita, vai beber, chacoalha, xereca no meu macete Esse é o maquete de mim Esse é a K.N. Rodrigues, que era famoso com as meninas Tem a mídia enorme, acho que é o trem, só me respeita a mão Ele vai ser o maquete de mim Sou cadu, sou na dona, 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 dona Sou cadu, sou na dona, 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 dona Chaco, que o Livinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber Ei, pirai, é secado Ei, pirai, é de cara Pente a pincha que é no rabo É secado Falta aquele pique Piquezinho, piquezinho dos crinhas Piquezinho, piquezinho dos crinhas Aichi, tropa do Aichi Vou botar o boda Vou botar o boda Vou botar o boda Vou botar o boda Pensa rolar Que porra de ficar parada eu vou movimentar Com o baletão, morro cheio de bolsa pra dar Com a coincida de um abraço já veio me dar A voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou, não fique mal Trota na tua mão, a mãe sobe no meu pau Que o Livinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber Sacola, xereca no meu macete Receba uma parte de mim Sou cadu, sou na dona, 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 dona Sou cadu, sou na dona, dona Deixa a porra da xereca Ele vai voltar Receba uma parte de mim Sou cadu, sou na dona, 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 dona Sou cadu, sou na dona, 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 dona Chapa, um quilo de vinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber